Hoje, nós vamos fazer uma oferenda para 2022. Salve Oxumari! Olá, meus irmãos! Saravá, que a paz e o salário esteja com vocês. Hoje, vamos fazer um firmando, uma oferenda para Oxumari. Oferenda para você fazer no dia do Ano Novo, na virada. Para você poder se conectar com esse orixá, que é o orixá regente de 2022. Mas, antes disso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o joinha, dê o seu like, que isso ajuda o nosso canal. Então, fale o que você estiver fazendo, clica no like. Valeu! Vamos lá, nossa oferenda para Oxumari, oferenda simples. Como você sabe, aqui no canal, a gente sempre opta por oferendas simples, fáceis, que é fácil encontrar em vários lugares e que também não seja tão caro, tão custoso. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar é as folhas. Se você não conseguir as folhas, não tem problema. Mas, se você conseguir, você vai fazer o banho de guaco mesmo, que é o banho para 2022, consiga as folhas. Não é obrigatório ter a folha, mas, se puder, melhor ainda. Folhas de guaco, sempre múltiplo de oito, múltiplo de quatro, na verdade. Aqui temos doze folhas. Vamos precisar de ovos, de quatro ovos. Ovos de galinha. Ovos crus. Não vai cozinhar esse ovo, hein, gente? É cru. Então, quatro ovos, cruz. Pai Léo, não gosto de botar nada de origem animal na minha oferenda. Posso substituir o ovo? Pode. Por quatro maracujás. Tá? Se você não quiser botar ovo. Ou pode botar quatro ovos e quatro maracujás. Mas, pelo menos, quatro maracujás ou quatro ovos. E vamos precisar do principal, que é o purê de batata doce. Que temos aqui. Este purê, que é feito com essa batata doce, que vai surgir na minha mão milagrosamente. Milagrosamente. Olha. Que coisa. Então, é esta batata doce aqui, gente. Tá? Facinho achar. Acha no Brasil inteiro. Acho que está no mundo inteiro, deve achar. Essa batata. Como é que você vai fazer esse purê? Difícil fazer um purê de batata, hein, gente? Pega a batata. Descasca a batata. Coloca para cozinhar. Dica do pai Léo. Quanto menor for o pedaço, quanto mais você picar ela, mais rápido você faz o purê. E quanto tempo? Deixa pelo menos uma hora ali na pressão. Porque como você vai fazer um purê mesmo, não tem problema. Quanto mais morre ficar, melhor. E ele vai ter esta consistência aqui. Não bota sal. Não bota açúcar. Não bota nada. Tá? Então, essa batata faz o purê. Nesse aqui, para essa quantidade, que eu acho até que eu fiz bastante, eu usei três batatas. Três batatas um pouco maiores do que aquela. Mas se for daquele tamanho, quatro batatas, você faz uma quantidade dessa. Aqui deve ter, ó. Então, umas 600 gramas, 700 gramas de purê. Feito isso, vamos começar pelas folhas. Ah, e além disso, nós vamos precisar de búzios. Isso mesmo. Búzios fechados. Esses búzios aqui, ó. Sempre múltiplo de quatro. Tá? E vamos montar a nossa oferenda. Primeiro, vamos fazer uma cama de folhas. Tá? Ah, recipiente. Antes de a gente mexer na folha. Recipiente. Para o chumaré, não se usa muito alguidar. Gamela, de jeito nenhum, hein, gente? Gamela, pelo amor de Deus. Pode usar o alguidar, mas não é o principal. Para o chumaré, normalmente nós usamos alguma porcelana branca. Mas como eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, você pode fazer num prato de cozinha. Que, aliás, é de porcelana alguns. Tá? Esse prato aqui. Esse prato não é virgem. É um prato aqui de casa que eu peguei. Eu tenho pratos de porcelana própria? Tenho. Tenho alguidar de porcelana? Tenho. Mas por que eu estou fazendo um prato? Para mostrar que não tem problema. Eu vou fazer no prato da minha casa. Então, faça num prato que você tem na sua casa. Certo? Primeira coisa, tá? Antes de botar essas folhas, eu vou fazer o purê. Porque senão isso vai ficar uma maçaroca só. Primeiro, vamos fazer o purê. O purê não é só colocar. Por isso que eu deixei para fazer agora. O purê, você vai moldar. Por quê? Porque o purê de chumaré, ele tem que ser em formato de cobra. Então, eu vou apertar aqui. Ó. E vou colocar e fazer nesse formatinho. E eu vou formar ele um círculo inteiro. Um círculo de cobra. Então, ó. Isso aqui, você vai moldar uma cobra aqui. Mais uma vez, gente. Deixe esfriar. Porque quente, pode machucar a mão. No momento que está fazendo, vai rezando. Vai pedindo. O chumaré, nosso pai, a rubobô. Sua proteção. Sua força. E é desse jeito, ó. Formando uma cobrinha. Como mágica, um pano. Minha assistente maravilhosa. Com mágica. Feito isso, eu vou fazer isso aqui no formato de cobra. Então, eu vou escolher aqui um lugar que é a cabeça. Vou dividir. Tá? E vou formar uma cobra mesmo. Faz uma cabeça. Tá? Faz o rabinho da cobra. Tem que ser esse formato, gente. Ah, Paila, eu não posso só botar o purê? Não. Só o purê é o feneira de nanã. O purê é em formato de cobra. E aí sim, é de achumaré. Então, tem que fazer o formato. E vou enfeitar a minha cobra com búzios. Múltiplo de quatro, sempre. Vou fazer o olhinho aqui da minha cobra, né? Que a minha cobra enxergue. E vou colocar os outros búzios. Eu aqui, no caso, coloquei 16 búzios. A cabeça aqui da minha cobra, mordendo a própria cauda. E agora sim, vou colocar as folhas. As folhas, eu vou fazer uma cama embaixo. E posso também enfeitar aqui, ó. Como você preferir. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Nossa oferenda, nosso pai. E aí eu vou colocar os ovos. Quando nós fazemos oferenda para o achumaré, o achumaré nunca come nada fechado. Tudo tem que estar aberto. Então, o maracujá, você vai cortar no meio. Vai virar oito metades. O ovo, você não vai quebrar o ovo. O que você vai fazer? Você vai pegar o ovo cru. E com um preguinho, com uma faquinha, você vai cortar só o fundinho dele. Tá? E você vai botar desse jeito. A gema e a clara vai descer um pouco. E você vai colocar desse jeito. Tá? E você vai colocar esta, os quatro ovos. Dessa forma aqui. Ah, Leo, o ovo é gravidez? Tenho medo? Vou fazer o ovo, vou ficar grav... Não. O ovo é de achumaré, neste caso. Não é o ovo de achumaré. E vai ficar dessa forma aqui. Tá? Nossa cobra. Mordendo a própria cauda. Tá? A cabeça dela. Mordendo a própria cauda. E os quatro ovos. O que eu faço com essa oferenda? Faço essa oferenda no dia 31. Deixo na minha casa. Tá? Não vá sujar nenhum lugar. Por favor. Deixo na sua casa. Quando for, no dia 2, dia 3, depois de três dias, você levanta e pode descartar tudo no lixo com uma colher. Joga tudo no lixo. A vela, você pode acender uma vela de sete dias. Nós vamos ensinar amanhã a fazer uma firmeza, que você pode usar a mesma vela. Acende essa vela, que essa é a melhor pochumaré, que é a colorida. E você vai pedir para o nosso pai que te abençoe, que te guarde, que te ilumine. Uma oferenda simples, com muita força. E o chumaré vai te abençoar. Arrobo bo. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço. Saravá. Até mais. E arrobo bo. Xumaré. Feliz 2022. Achei. Nós temos fé. Um filho de feba que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai o chávar sempre bem.